Vamos jogar agora. Vamos jogar, vamos jogar. Vou abrir primeiro e depois vou enviar o link. Ok. Aqui no Brasil, não dizemos link. Nós dizemos Zelda. Zelda. Vou enviar você a Zelda. Ok. Obrigado por Zelda. Não tem links. Só Zelda aqui. Sim. Você está me mentindo de novo? Claro que eu estou mentindo! Zelda? O que é isso? O que é isso? Você sabe o que? Ah... 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 Ah...